Vocês vão ter acesso a todos os quartos. Cada um pode escolher um quarto. É o do Vini Buggy. Claro que não. O quarto do Vini Buggy é meio da leitinha pra aquele ar-condicionado geladinho naquela cama macia. Calma. Oi, Lua. Tá com as meninas já? Peguei minha mala. Vocês estão tudo prontos aí, né? Tá, vou passar aí, pegar vocês e vamos pra nossa viagemzinha. Vai ser muito legal, véi. Tá, tô saindo agora, tá bom? É, eu fechei tudo. Pode ficar tranquila. Coloquei a chave debaixo do tapete, como eu sempre faço. Tá. Colocou a chave debaixo do tapete, né? Ai, eu já sei o que que eu vou fazer com essa casa. Ah, debaixo do tapete, né? Ah, como tirar doces de criança. Muito fácil, muito fácil. Eu vou ligar aqui pro meu irmão. Atende logo. Irmão. Oi. Você não sabe. Eu tenho um novo empreendimento pra gente. Pois é, pois é. Mas antes disso, eu quero que você traga todos os vilões aqui na casa do Vinny Buggy. O empreendimento é aqui, né? Lógico. Tá bom, vem. Vai ser ótimo. Diz a eles que é pra passar o final de semana. É, isso aí. Vem logo. Para de fazer pergunta. Eu, hein. Ai, pudimzinho. Que feriado chato. Eu tô muito entediado. Eu também. Mais um feriado em casa, como todos os anos. Ai, gente, o que vocês estão fazendo, hein? Oi, prima. Nada. Ai, eu tô muito entediada, viu? Que finalzinho de semana chato. É, realmente. A Joaquina nem tá aqui pra brincar comigo. Vocês foram deixar ali lá com a Lady John. É, porque ela precisa viajar pra aproveitar, né? Ela precisa se divertir, né? Mas ela bem que podia ter ficado pra animar um pouquinho a gente. Claro que não. Deixa ela aproveitar com a Lady John. Eu tava ali escondido ouvindo tudo. Nem tava entediado. Mas fiquei só de ouvir a conversa de vocês. Ai, que tédio. Pra completar o tédio, o It chega. Quem? O It. Não tô vendo. Já deve ter ido embora. Vai, continua a conversa. É claro que eu não fui. Eu quero ouvir tudo. Continuem, continuem. Mas como sempre, você se entrometendo aqui. Tá muito chato esse feriado. Queria fazer algo legal. Nada de legal pra fazer na floresta proibida. Nada. E acho melhor vocês prestarem atenção no que eu tenho a dizer. Nada interessante, como sempre. Tenho sérias dúvidas. Ai, fala aqui. Eu acho que vocês... Calma. Eu acho que vocês deveriam me seguir. Afinal de contas, estou indo para a casa do Vinny Bo. Fazer o que na casa do Vinny Bo. Me sigam e descobrirão. Eu não posso falar agora. É uma surpresa. Claro que eu vou. Eu acho algo incrível. Alequina, mentira. O Vinny Bo. Não contou nada pra gente. Talvez ele queira fazer alguma surpresa pra gente. De qualquer forma, nós estamos entrediados mesmo. Então seria bom a gente ir, né? Mas se não quiserem, eu entendo. Eu vou pra casa do Vinny Bo e vocês curtem o feriado de vocês aí. O que acham? Coringa, eu não sei você, mas eu vou e a Alequina vai comer. Vai lá. Pode ir. Vamos, tchau. Vamos, tchau, tchau. Será que tem alguma coisa... Alguma comida por lá hoje? Ei, espera por mim que eu também vou. Vim, vim, vim. É, hoje... Ah, não. Isso é coisa da Penny. Não acredito. Silêncio, silêncio. Vamos ouvir a minha irmã. Fale, irmã, fale. É, hoje a gente está em um local diferente. Por que você está aqui na casa do Vinny Bo? Perinte, eu já conheço esse local. É a casa do Vinny Bo. É, cadê o Vinny Bo, Vinny Bo? Mas hoje vai ter aluguel por temporada. Aluguel do final de semana. Como assim? A casa é enorme. A casa tem piazinha. Nós já conhecemos a casa, perinos. Poupe. Se poupe também. Mas dessa vez é uma proposta diferente. Fala, Perinte. É uma proposta única. A gente está alugando cada cômodo da casa. Mas a casa do Vinny Bo não está para aluguel, Perinte. Isso aqui é o quê, Pedro? Você está com a chave da casa do Vinny Bo? Ele me deu a chave para eu ser a um fri... Um fri... Um fri... Um fri... É isso aí. E não é só a chave da casa. É a chave da casa e de todos os quarrarrarratos. Isso. Você roubou essa chave, certeza. Não roubei, não. Desenco, desenco. Você lembra que ele disse que realmente estava com várias contas para pagar? Será que é um entendimento do Vinny Bo? Vinny, eu acho que não. Ele já fez comigo e com a Alequina. Mas o Vinny, o Vinny já fez comigo e com a Alequina. É. É, é isso aí mesmo. Você está escutando o que a gente está falando? Não. É porque vocês cochicharam um pouco alto. Mas sim, é isso mesmo. Estamos ouvindo. E digo mais. Eu acho que o Vinny Bo, nem é tão amigo de vocês assim. Se viajou e nem avisou. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou aqui, ó. Para a anfitriã receber vocês na casa certa. Agora sim, ó. Vinny, o que é a anfitriã? Eu fiquei curiosa. Eu acho que eu quero. Alequina, o que é anfitriã? É, sei lá. É o que a Anfitriã está sendo. Vamos entrando. Vamos. Vamos. Vamos logo. Para de enrolação. E vocês vão ter acesso a tudo. Tem churrasqueira. Churrasqueira? Cadê o churrasqueiro? Mas tem que ter carne para fazer. Calma. Tem geladeira. Geladeira. Olha, Alequina. Vamos ter direito a tudo, né, Fênix? Calma. Eu esqueci de falar o preço. E outra coisa. Preço. Vocês não pediram carne, né? Vocês não pediram carne. Ai, tem pizza. Aqui, ó. Pizza. Pizza. Cadê pizza? Essa quatro feijos. Nossa, eu já estou gostando de pizza. Ai, que legal. Gostei desse peixe. Eu vou levar essas. É. Mas calma, calma, calma. Que vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. O que? Que a Penny vai falar. Portanto, prestem atenção. Coringa, você vai ter acesso a isso. Tenha calma. Eu só estou apresentando a casa. Hum, entendi. Entendeu? Coloque lá de volta. Ih, eu vou poder pegar, né? Vai, coloca lá de volta. Calma. Ai, vai, vai logo. Cadê? Aí, vocês vão ter acesso a todos os quartos. Todos os quartos. Cada um pode escolher um quarto. Os quartos. Eu, 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 do Vini Buggy. Claro que não. O quarto do Vini Buggy. O quarto do Vini Buggy é meio da Alequina com aquele ar-condicionado geladinho. Aquela cama macia. Calma, vocês também vão ter acesso à cozinha, à dispensa. Dispensa, 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 é toda minha. Eu quero a dispensa. Eu acho que é uma boa ideia, porque, afinal de contas, nós vamos estar ajudando o Vini Buggy, né? É, mas vocês estão esquecendo de um detalhe. Continua. Tudo isso por um valor de cem reais por pessoa. É, até que tá bom, hein, por dia, senhor. Cem reais. E tem que pagar adiantado. Alequina, você tem duzentos reais? Tenho. Ah, então, nós vamos querer. Ah, mas eu também quero. Mas você tem o dinheiro? Tenho. Muito bem. Tenho. Vamos, eu quero a dispensa. Então vamos para a casa. Vamos. Não, calma, o dinheiro antes. Bom, aqui está. O dinheiro. O meu e o do Pudizinho. Eu sei, duzentos. Aqui, era o único que tinha. Deixa eu ver. Ah, é de verdade sim, tá? Tá bom, então vamos para a casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vocês têm acesso à sala completa. Tem também, ó, Netflix na televisão. Ai, que legal. Eu quero assistir também. O Pipocas. Pode fazer uma pipoquinha. Tem YouTube também na TV. Tem tudo. Tem tudo. Agora vamos ver os quartos também. O do Pudizinho é meu, o do Pudizinho. Não, eu não vou falar. Calma aí. O do Pudizinho. Ai, ai, esses bobões. Bobões mesmo. A gente vai ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Ah, deixa eu abrir aqui. Vai, esse é o quarto que eu vou pedir. Eu tô... Eu, o Pudizinho, tá bom. Ué, o It? O que ele tá fazendo aqui? Como que ele chegou primeiro? Como assim, gente? Tem dois It? Deixa eu ligar. É que... Vamos para o outro quarto, né? Vamos ver o outro quarto também. Mas eu cago esse aqui. Não, aqui já tá ocupado. Pois fique vocês sabendo que tem uma passagem secreta. Irmãos! Quando passagem secreta? Eu quero saber de cair. A gente quer saber também. Olha o que eu encontrei. Controle do acondicionado. O acondicionado é meu. Essa cama é minha. Essa cama é minha. Sai daqui. Desce daí. Desce. Pega isso. Não. Ah, não. Eu não vou sair daqui. Daquela cama. Como que liga? Ah, não. Vamos sair daqui. Vamos lá. Tem muitos quartos aqui, ó. Muitos. Calma. Vamos ver os outros. Depois vocês veem quem é que vai ficar com eles. E essa cama já tá com o meu cheirinho. Já tá com o meu cheirinho. Já tá com o meu cheirinho. Mas esse é o meu. E temos esse outro quarto aqui. A televisão é bem maior. Nossa, a Alequina a gente pode pegar essa TV e levar pro quarto do Winnie Boon. O quarto do Winnie Boon é pra mim. Não, tem que ficar no mesmo lugar. É pra mim sim. Não é pra ninguém. Ninguém vai pegar aquele quarto. É. Tem uma cama de casal. Tem banheiro. Porém, o banheiro daqui não tem banheira. É igual o do Winnie Boon. Ah, tem banheira? 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 Não, não. Não, não, não. Sai. Abre. Ninguém sai do quarto. Ninguém sai. Abre. Para de fazer barulho. Tem outros quartos. Desse jeito a vizinha vai brigar com a gente. É muita zoada. Ah, é problema dela. Aí, a banheira do Winnie Boon. Banheira? Nossa, que banheira incrível. Eu já tinha esquecido que aqui tinha essa banheira. Essa banheira é incrível. Eu já toquei banho aí. Banheira, banheira. Muito bom. Muito bonitinho, sim. Perny, você nem gosta de banho, a gente também não. Então não tem porquê brigar pela banheira. É, eu não faço questão mesmo por essa banheira. É, por isso que eu vou dizer que eu vamos ficar no... Ah, não, não, não. Quem vai ficar sou eu. Eu e a Alecílêncio. Por que não? Por quê? É, eu acho que a gente não vai dormir aqui, não. A gente vai deixar só pra vocês mesmas. Ah, que loucura. É, é isso mesmo. Tem duas pranheiras, Alecina. Uma pra mim ou pra você. Ah, mas eu já sei o que a gente pode fazer. Eu faço de casal. Eu já sei o que a gente pode fazer. Vocês ficam no banheiro e eu fico lá. Não. Não, não. Não, não. Aqui é uma suíte de casal. Você tem um namorado? Não tem. Sabe de uma coisa? É, eu e o It só vai deixar a casa pra vocês se vocês pagarem mais cem reais a gente. É, mais cem reais. Não tem ser o justo. Não, não, não. Por quê? Se não a gente vai ficar aqui. Mas, mas a gente já pagou o que a gente pagou. Mas não tava incluso a banheira. E não tava, não tava incluso a exclusividade da casa. Então, eu não vou pagar porque eu só quero ficar com o lugar. Então, se vocês não pagarem, nesse momento vai chegar mais 50 bilhões que estão vindo por aqui. 50 bilhões? É. Vamos dizer, eu não tenho mais dinheiro. Eu tô com dinheiro da escola da Joquinha, que a Lady Joquinha deixou comigo. Inclusive, eu acho que já ficou com o embaixo. Eu vou pagar com o emprestado e depois a gente coloca no lugar, né? É, vai, vai, vai. Pega aí. Nossa, aqui cem reais. É. Logo, senão os outros bilhões não chegam. Vai logo. Vamos. Ai, irmão, eu acho que é o Zab. Ele tem bem aqui e dá os cem reais. Ah, os cem reais pra exclusividade da casa, né? É, exclusividade da casa. Para com isso que ele é diversidade. Exclusividade da Alequina e do Coringa. E a gente quer mais cem reais. Não, 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 não. Eu também, que eu também paguei. É, vai, coloca a prova também. É, tá bom. Então, eu vou deixar a casa com vocês. Tá certo. A chave... Não, não vou deixar a chave, não. A casa vai ficar aberta. É, é isso mesmo. Com a bolsinha aberta. Mas eu vou ficar no quarto. Ah, não, vai não. A gente pode aproveitar agora o horário pra entrar na piscina. A gente enche essas boias. Essa daqui é linda. Dissolver de colorir. Nossa, boa ideia. Vamos, vamos. É, vamos encher. Vamos encher. E outras ali a gente pode encher todas. É, a gente pode até pegar a roupa da lua, né? Já que a casa tá alugada. É, pode ser. Verdade. É, tá bom. Ai, eu vou logo pra desprezo enquanto eles não vêm, porque se tiver comida aqui... Nossa, tá bem abastecida. Olha, eu gosto muito desse salto. Esse aqui é muito bom. Olha esse suquinho. Muito bom. E é roxo. Eu gosto muito. Doce. Tem do... Pão. Tem muito pão. Olha isso aqui. Bolo. Ah, mas eu não sei fazer bolo. Eu tenho que procurar as coisas que já estão prontas. Docinhos. Eu gosto de Fini. É, melhor eu levar isso aqui antes que a Fini venha. Aqui. Vamos lá buscar as meninas. Ih, já tô che... Hum, ah, não. Eu esqueci os passaportes da gente. Como é que a gente vai viajar? Ah, eu vou voltar lá pra pegar. Ah, mas por que a gente já vai? Irmão, escuta. Eu não peguei a casa do Vinho. Você já sabe, né? Eu não peguei emprestado com ele, não. Ah, foi? Eu só vi ele saindo. Aí eu peguei a chave. Ah, entendi tudo agora. E você quer ir embora agora porque você acha que ele deve estar voltando, é isso? Não, eu acho que ele tá voltando nesse final de semana, mas eu não sei. Às vezes ele volta antes. Então vamos... É. É. Vamos deixar a porta aberta mesmo. Eu vou deixar a chave aqui em cima do bug. Esses vivões são muito bobões mesmo. E eles que se virem. Vamos embora. Vamos embora. Como assim? A porta tá aberta? Eu fechei essa porta, tenho certeza. Eu deixei a chave... Cadê a chave? Que barulho é esse lá no quarto? Será que algum ladrão me fadeu aqui? É, vai caber nós três aqui, legal. Ai, o chocolate tá tão bom. Ah, eu escutei um barulho lá de baixo. Ô, cara, isso aí. Vamos escutar. Barulho? Não, esse não. Não escutei, eu tava entretido. Olha, escuta de novo. Verdade, que barulho estranho. Será que a Penny voltou? Ai, não sei. Será? Deve ser eles, né? A Penny vindo embora. Ei, Penny, eu, hein? Deixa a gente... Vai embora, Penny. Meus chocolates? Ah, me... Oi, Penny. Oi. Sim, fui. Bom, a gente ama alugar a sua casa, hein? É. É, muito legal a gente ser empreendido. Inclusive, com tudo incluso. É. Mas eu até não tenho ido viajar. É, a piscina incluso, né? As comidas inclusas. Vocês tão aqui há quanto tempo? Ah, mas... Ah, eu nem lembro. Acho que já faz um tempinho. Vocês comeram as comidas da despensa também? Ah, sim, com certeza. E usaram a piscina? Também. Tá, e agora eu tenho o carro com o sinal ligado há muito tempo. É, pra ficar geladinho. Quer chocolate? Oh, vem aqui. Pessoal, calma, calma. Dá rapina? Eu ainda aceito. Invadir a casa. Agora vocês, meus amigos, invadir a casa assim. Nós não invadimos. Não, não tinha nada. Nós alugamos, nós pagamos. Nós pagamos. Pra te ajudar. Pra me ajudar. É, a Penny falou... Eu e eu pagamos 300 reais. Espera, espera, é o que você falou. A Penny falou que fez empreendimento com você. Você é sócio dela agora. Pois é. Inclusive, achei você bem falso em fazer isso com ela, tá? Vou falar o que eu gosto de falar na cara. E outra, você viajou e não avisou a gente. Exatamente. Inclusive, você viajou e já chegou de viagem. E a gente viajou. A gente vai estar avisando a todo mundo quando a gente vai viajar. Ah, claro. A minha avisa. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu não aluguei nada. Isso é coisa da Penny. Ela roubou tudo. Eu não sei como ela sabia. que ela inventava a chave da casa, abriu pra vocês e fez isso. Ah, nós também não entendemos porque ela tinha a chave da casa. Então nós acreditamos. É, vamos começar. Eu não acredito que a gente ia mentir. Ei, posso terminar isso aqui? Esses chocolates, porque esses chocolates são... Ah, ela comeu o chocolate todo. Ah, mas é só o acondicionado ligado. Vai, tá calor. O acondicionado ligado. Vocês estão fora da nossa vida. Olha aqui, o acondicionado. Ei, não, me dá o controle. Então, deixa pelo menos a gente assistir TV. Olha que legal. Não, viribude. Vocês sabem quanto tá custando a energia? Tá, sei. Vai tá custando a energia. Eu só sei que a gasolina tá cara. Olha, eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é tudo mentira da Penny. Eu não botei pra alugar. Eu não sou sócio dela. E vocês estão gastando tudo na nossa casa. Então, saia daqui agora. Senão eu vou chamar a Lua. A Lua. A Lua tá gastando energia. E o meu dinheiro? Resolva com a Penny. Ei, devolve o nosso dinheiro então. Eu vou atrás da Penny. Vocês assinaram algum contrato? Não. Então, quando vocês forem fazer algum negócio, vocês tem que ver se tem um contrato. E assinar o contrato. Contrato? Contrato. Ah, mas eu achei que... Ela mentiu pra vocês. Ah, contrato. É ligado a vocês. Vamos agora atrás da Penny. Penny! Eu vou atrás da Penny! 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 PENY! 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 PENY!